Música Estão abertas as inscrições para a segunda etapa do vestibular Favip 2010. Estão sendo oferecidas 900 vagas divididas para o Campus 1 e para o Campus 2. O diferencial dessa nossa segunda etapa é que nós estamos lançando também os cursos tecnológicos. O Campus 2 está oferecendo 5 cursos tecnológicos de rápida duração. Então, além dos 7 cursos que estamos oferecendo no Campus 1, tem também os 5 cursos do Campus 2. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de janeiro. As inscrições poderão ser feitas do dia 5 a 19 de janeiro pelo nosso site ou presencialmente aqui no Campus 1 da Favip. As provas acontecem no dia 24 de janeiro. Até logo! Música Música Música